Olá bailarinos, tudo bem? Hoje eu estou a caminho do Teatro Gazeta, do espetáculo do Balé Calaperotti, eu sou professora lá, então eu vou fazer hoje um vlog como professora para vocês, eu espero que vocês gostem. Vamos lá comigo? Estou me arrumando, fazendo a maquiagem leve, que as crianças vão chegar logo logo, e acompanha comigo que daqui a pouco elas estão aqui, fazendo uma alzona, e é isso aí. Bom, eu já estou pronta, como vocês podem ver, fiz a maquiagem, troquei de roupa, estou com um vestido de camponesa, coloquei o arranjo, minhas alunas dançam maçãs e pintinhos, então eu estou vestido de camponesa, porque eu entro com os pintinhos, e eu vou mostrar para vocês um pouco do cenário, é um cenário com projeção, então é bem legal, bem tecnológico, e olha aí, dá uma olhadinha. Gente, a Izzy adora! Toda linda! A gente está no intervalo, para o segundo ato agora, e como foi o primeiro ato, isso? Foi mais ou menos... Mas a bailarina é tudo igual, né gente? Mais ou menos, mais ou menos... Não, mas a sapatilha saiu do pé, mas para isso... Sapatilha saiu do pé, normal, básico, acontece nas melhores famílias, né, Izzy? E é isso aí. Oi, Lara! Oi! E aí, Lara, como é que foi o primeiro ato? Foi bom, mas sempre acontece algum teste errado. Na nossa vida, né, Seja? É, na nossa vida, sempre acontece algum teste errado. Mas, só sorrindo, ninguém percebe algum teste errado, mas com propriedade, porque a gente não fala sobre o teste errado. Ah, legal. Oi, Luísa! Oi, Isabela! E aí, foi combinado? Oi! E aí, como é que foi o primeiro ato? Ah, foi bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas foi bom. E aí, como foi o primeiro ato? É, foi bom. Homem de lata não fala, mulher de lata não fala, gente. Fala concentrada aqui. Ah, eu acho que o discos duro. E aí, a gente vai de ouro. Bom, acabou o primeiro espetáculo. Minhas alunas estavam lindas, arrasaram, mas agora eu vou gravar pra vocês a correria que tá pro segundo espetáculo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Cheguei em casa, tô bem cansada e vou dormir cedo porque amanhã tem espetáculo da Narcise e terça-feira também. Então, continue nos acompanhando que logo, logo vem um vlog aí do espetáculo que eu vou dançar que vai ser o Donchote. Um beijo e até a próxima! Música Legenda Adriana Zanotto